O que vai falar para a galera mais inscrito na hora de conversar com um vasto verde, assim, eu acho… A prova do nosso vídeo é Páscoa Luiz. Nós sabia que ganhos, viu galera? Aquele votou muita gente, viu galera? Porque eu ganhei, e vou ganhar aqui, o outro, né? Ele gostou da família, esse pai, ou seja… E quem... Quer saber mais esta aí na descrição... Ah, eu falo aqui mesmo na descrição. É muito agradável, normalmente. Olha, vou pegar aqui a peça que não pode colocar o cabuto 5, não pode colocar o cabuto 5 e não pode colocar o cabuto 5, só 10, 3, 4... Então pode colocar coisa que não vai comer, sabe, que não dá nem dor de barriga, que não dá pra ver, que não dá nada. E estamos com câmera que, às vezes, gravar de cara e de cara... Fala! Então, bora... Então, bora, não está, bora... Vamos lá, vamos lá. Olha, não, não. Vem, comece aqui, olha só. G1, g1, g1e... Não, dá uma... Vai pegar mulher, cinha. Pega mulher. O chão, o chão... Estamos aqui na outra casa, na casa do meu tio, da outra vez foi na minha casa. Eu não quero nada. Ah, que valeu? Aqui não. Pra gente não. Engole! Ele acertou novamente. Acertei. Vamos lá. Está pronto. Agora fica lá. Bora ver se fica no copo. Ah, o gravador não entende. Bora colocar a cervejinha aqui pra ela. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Gente, a nossa família é sobre... O que que é isso? Será que que é isso, gente? Olha. Fala. Ih, fala a mãe, que louca. Então, pode nem colocar. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. big Mercedes. Hey�� Olha, olha. Cri, olha, olha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Isso tudo é só uma brincadeira Não faço isso em casa É com certeza É e sem copiar Beleza? Acertei as duas, tô bem errada Agora gente, eu só tava colocando pra ele se ferrar mesmo Mas agora eu vou colocar pra não apertar Olha gente, gente, a gente faz isso aqui Faça em casa, tá? E deixe lá Faça a brincadeira Faça a brincadeira Se você batou esse produto filme, fofa, dá de boa Faz igual eu no outro vídeo que eu fiz Não, eu coloquei cimento, mel e coloquei uma outra coisa Vou colocar uma capa aí no lixo E vou dar um pouquinho, mas é assim Olha gente, as regras Eu quero ver, eu gosto de tudo É muito muito, é o primeiro É que vai pegar uma capa aí no lixo É que vai pegar uma capa aí no lixo Ei, ei Isso aí é estrada que é? Mamãe, sei lá É estrada, é estrada É a três Vou pegar um pouquinho de coisa De negócio De negócio, falta três Tá faltando tudo Nossa tá tudo Eu tenho que ganhar muito inscrito, hein galera? Deixe o canal Nossa tá aqui galera, eu mereço muito Muitos inscritos não vai. Não, talvez eu acertei quais o YouTube que eu errei. Quais o YouTube. Gravação. Gravação com você. Pode ver, eu corto. Calma aí, troca. Bora colocar, vai. Não vai misturar tudo. Que misturado nunca. Caramba. Deixa eu tirar ele também. Seu merda. Vai, filha. Como o outro? É que você não ficou com gosto do outro. Vai, filha. O que é? Isso é... O que foi errado? Pera, eu tive tempo. Cinco. Dez. Nove. Oito. Sete. Eu não sei o que é isso. É que você vai ficar com gosto do safrão. É que a colher fica com gosto do safrão. É que eu vou passar para eu não acabar a colher. Meu Deus do céu. Ele errou muito, pessoal. Eu não vou fazer ver que a colher tá com gosto do safrão. Problema. Problema é dele, viu? Eu não vou fazer tudo sozinho. Eu vou ficar com gosto do esquema. Eu não vou fazer coisa da só. Livrar, para mim, por favor. Eu vou ficar com o Attorney. Eu vou inventar o seguinte. Nossa. É! É! Ele está com 2 aves É! 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 O nome é... Caramba! Está feio! Está feio! Está feio! Está feio! É! Está feio! Olha! Está feio! Está feio! Está feio! Olha! Errar! Demais! É! É! Calma aí! Tem que errar mais uma! Eu estava mesmo alcançando 4! Mas... Para me ganhar esse negócio! De novo! Calma aí! É! É! Calma aí! É! Seus povos! Vim falando ali que... Não liguem! Calma! Agora vamos ver aqui! Falta uma! Falta uma! Não liguem! Can que errar mais uma! Não ligue! Seus povos! Opa! Você vai pegar! Não ligue! Seus povos! Não ligue! Deixa eu ver! Dime! Opa! Uau! Uau! Ele já colocou uma estrada de uma casa! Não vai dar certo Calma ai! Isso aqui nunca vai ser fácil Olha gente Vamos, vamos, vamos Falta com a luz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, calma Isso ai tem uma textura muito diferente O que foi? Eu nem sei o que que é isso Merda É uma bota Só olha pra que que vai É que ai ta tendo muita Ai, tá aqui mesmo Bora pegar Vai, vai Pega, vai E Nossa, o áudio deve estar muito mais Vem que ai, que eu não tô aqui não Daí É, depois que ele tá Ai, meu Deus Me dá uma Vai Vai Vamos lá O cara vai sair daqui O que ele vai comer? Será que é pão royal ou bota? Não 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 É de dois preguiçosos. É de dois preguiçosos. É de dois preguiçosos. E até o amor, esse é do rapaz. E até mais. Só isso aqui, ele nunca vai atingir uma hora. Batear a boca. Ana, que foi? Abre a minha profona. Porque senão você vai arder minha boca. Isso, Ana, foi minha mãe. Míri de foco. Ai, que foi? Ficou? Abre a minha boca. Agora a minha vez tá aqui. Tá gravando? Não, tá gravando. Gente, eu quero bater mais indígena do que... Agora a minha vez. Agora a minha vez. Agora a minha vez. Agora a minha vez. A minha vez. Eu quero bater. 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 Tá gravando? É o que que é? Olha, gente. O que que é? Pode olhar. Não tô olhando. A vergonha. A vergonha. A vergonha. É... É o que? Errou. 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 Ele errou ali. Errou. Comirinho. Comirinho. Ah, 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 ah. Essa derrota perdeu. Vai se machar. Que derrota? Vai se machar. Vai se machar. Ele vai se machar. Ah, eu quero bater com a música. Cara, eu quero bater com a música. Eu sou gravadora. Não. Não, mas eu quero bater. Que derrota. Ah, eu sou gravadora tão alto de atirar. Agora a música sonora da gente. Agora, a música sonora da gente. Ah, isso. Você é muito bom. Ela não vai desminhar nunca. Ei, 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 ei! Olha! Não, mas não consegui. Ai! Não tá, não vou poder. Ai, não! Jogue um dorinho pra mim. É bom a suportar. Ela é boa. Ela é boa! Ela é boa! Ela é boa! Ela é boa! É mais lenta! É mais lenta! É mais lenta! Vai! 3, 2, 1, 4! É você comigo! Ela não vai sentar nenhuma dentro! Ela é muito besta, cara! Eu tô feliz! Ela é boa! 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 Olha a roupa! Ela é boa! E aí, galera! Põe a gente aí! Volta! Voltamos! Vamos lá! Que é o que a gente faz isso aqui! Vamos caçar o produto pra ele! Deixa eu ver! 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 O que que eu vou pôr pra ele! Espera aí! Dica aí! Não pode ver! Vamos, tchau! Põe a galera! É que eu vou pôr pra ele! Isso não é ruim! Não é ruim! Olha! Olha a cara dele! Vamos ver a senha a vizinha! Vamos lá! Abre a boquinha! Abre a boca! Abre a boca! Abre a boca, menina! Tanto voz Calma Cinco Calma, cacete Seis Dois Não tem muito tempo É no céu Acertou É no céu Vai, falta mais duas Vai, põe a venda aí Põe a venda, cara A gente tá falando A gente tá falando Seu lá matei a colher, né gente O nosso Câmera-me teve que sair Teve um presente, só pra gravando Fazer o mesmo tempo, por isso vocês não me vi É, eu tô aqui gravando Vamos ver aqui Que tem aqui Ah, nós temos que comprar esse Olha, galera, que eu vou comprar ele Que tem que pegar esse papel Que tem que pegar esse papel Que tem que pegar esse papel 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 Que tem que pegar esse papel Que tem que pegar esse papel Olha aí, galera Então, era só isso, ele perdeu, eu ganhei de 2 a 1, e ele ficou na boca, olha ali que lagu na boca, mas ela ficou, então, é nóis aqui, vem cá para a selfie, a selfie da foto, compartilhe, ativa o sininho, e é isso aí, até mais para o próximo vídeo, falou! Ó galera, mais uma, se você levar mais uma, eu ganho. Gente do céu, olha a minha roupa, tem razão, a minha também tá suja um pouco aqui, de branco, põe a vida. É, então, eu não sei se ele vinha essa, o que que faz? Então, anda logo sem mais rola, põe aí o pão. Galera, vamos caçar aqui, o que que não roucou para ele? Vamos colocar só o que que a gente tá? Ah, já sei! A gente tá aqui, a gente vai no palestra, porque é o único lugar que abre, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá! E vamos lá!